Não adianta se incomodar, se tu não quer então Quem mandou chamar? Ela que manda é livre, ela brinca Chama pra dançar, é brava, na ginga Não adianta se incomodar Quem mandou chamar? Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo pra mais um tutorial de dança Hoje eu trouxe a música Quem Mandou Chamar da Isa A gente nem gosta muito da Isa, né? A gente tem só metade das músicas dela coreografadas Quem já é um aluno que já me conhece tem noção disso Essa música, ela canta junto do Matuê e Tropiquilas A coreografia que eu preparei pra vocês tem um estilo mais urbano Então quando for passando os passos, eu vou dando as dicas de execução Esse vídeo já tá invertido, então quando for pro meu lado direito Você vai pro lado direito também Quando for pro meu lado esquerdo, a mesma coisa No final desse vídeo, eu danço a coreografia completa com a música E agora a gente vai pro passo a passo Bom, a gente começa aqui assim A gente vai passar o braço esquerdo no braço direito E vai jogar a perna direita lá na frente Lembrando, né? Sempre falo nas aulas Postura, cabeça firme, tá? Então faz um, dois, três, quatro Aí a gente vai fazer direita, esquerda Marca e joga Sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Daqui a gente vai fazer assim, ó Um, dois, três Um, dois, três Tá? Cruza a direita Abre a esquerda Pisa a direita Cruza a esquerda Abre a direita Pisa a esquerda Tá? Um, dois, três Um, dois, três Certo? Então vai Sete, oito Vum E Um, dois Direita Esquerda Marca Jogue Um, dois, três Um, dois, três Daqui a gente vai fazer Embaixo Em cima Aqui Aqui Tá? Ela fala Olha E Quem mandou Tá? Começo Sete Oito Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um, dois, três Um, dois, três Embaixo Em cima Quem mandou Tá? Daqui a gente vai fazer Um, dois, três E vai abrir Aqui Aqui Tá? E Um, dois Fecha Abre Abre Aí vai chamar Aqui Aqui E Ginga Tá? Então a gente saiu aqui E Tan 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 Abre Abre Chama Balança Espaço parecido com aquele de tach-taque Que a gente faz aqui Daqui a gente vai Fechar E abrir Os meninos que não se sentiriam vontade de fazer assim Podem só Fazer isso aqui Lembrando que é preciso cair com o joelho flexionando Tá? Então fica Tan Tan Vai fazer Esquerda Direita Joga a cabeça pra trás E dá Um girinho aqui Tá bom? Começa até aqui Sete Oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Um Dois Três Embaixo Em cima Quem mandou E Tan 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 Abre Chama Balança Tan Tan Esquerda Direita Joga G Tá? Daqui a gente vai fazer a parte instrumental da música Que é a parte que mais tem aquela batida marcante Tá? Então a gente vai fazer isso aqui Um Dois Tá? A gente joga o braço pra baixo E leva a perna junto Um Dois E vai cair pra trás Três Quatro Tá? Um Dois Três Quatro Aqui ó Com bastante força Isso aqui é mais a base do hip hop, né? Pra baixo Aqui ó Um Dois Três Quatro Tá? Aí daqui a gente vai fazer Cinco Seis Passo o braço direito atrás E Sete Oito Tá? Três Aqui E Abre Fecha Abre Repete Tá? Então fica assim Um Dois Três Quatro Abre Fecha Abre Abre Tá? Daqui a gente vai cruzar Só que como, né? É uma dança no estilo mais urbano A gente vai fazer mais jogado Assim E vai virar Tá? Então fez Aqui Aqui Cruza Vira Vai fazer Aqui Aqui E gira Vou explicar de frente esse passo Tá? Depois que cruzou E virou pra trás Você vai fazer isso aqui, ó Com o pé Um Dois Tá? Um Dois Se você não conseguir fazer assim Arrastadinho É importante você entender Que você tem que ir pra frente Cruzando o joelho, tá? Um Dois E aqui a gente coloca o braço Abre Fecha E aí a gente vai virar de frente de novo Três Quatro Então de costas Fica assim, ó É o passo correto Isso aqui Tan Tan Cruza Vira E um Dois Vira De novo Aqui a gente vai fazer Esse passinho aqui, ó Primeiro eu vou explicar O pé Ele vai fazer Assim 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 Em etapas Primeiro calcanhar Depois a boca Calcanhar Pronto Calcanhar Mas como a gente gosta de uma graça A gente vai fazer ele Rebolandinho Assim Um Dois O seu quadril Ele vai acompanhar A mudança do pé Um Dois Mas se você não conseguir fazer Ele não tem problema O foco desse passo É mais o pé mesmo, tá? Um Dois Um Um Dois Fez Um Dois A gente vai fazer o passo que Tá na base de várias crabefias da Isa, né? Que é isso aqui Tam 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 E Um Dois Três Quatro E aí Os dois últimos passos São esses aqui Embaixo E Volto Não é É parecido Mas não é aquele passo que a gente faz Sempre Aqui Desse você vai sair de baixo Sobe o joelho E Cai aqui Ó A minha caída com a perna Esquerda por frente Tá? Então faz Tam Sobe Tam Volta Tá? E o último passo é isso aqui, ó Lembra do primeiro que a gente faz assim? A gente vai fazendo assim Reto E vai passar o braço aqui Quando estiver chegando Voltando da virada Tam Ok? Então Eu vou fazer a coreografia desde o começo pra vocês Passa Olha Quem mandou chamar Olha meu Deus que coisa bonita É tanta perfeição que irrita Não adianta se incomodar Se tu não quer então Quem mandou chamar Ela que manda é livre Ela brinca Chama pra dançar É pra varnadinha Não adianta se incomodar Aham Quem mandou chamar Quem mandou chamar Quem mandou chamar Mato Ei TROPEQUILAS Mato Quem mandou chamar